Bom dia, quinto ano! Vamos com mais uma vídeo-aula para vocês e dessa vez de matemática. Agora chegou a hora de exercitar um pouquinho. Então, nós vamos fazer uns exercícios sobre o raciocínio por 30 horas e a probabilidade. Vamos lá? Nós faremos hoje o Mãos à Obra da página 193 ao 104. E alguns exercícios a professora Lu e eu vamos passar para vocês com meus exemplos, tudo bem? O primeiro exercício que eu quero passar para vocês está na página 193. Diz assim, Pablo está em um restaurante de comida típica mexicana. Ele pode montar sua refeição escolhendo dois pratos. Um da opção 1 e outro da opção 2. Veja, então nós temos aqui, esses pratos aqui são a opção 1 e esses são a opção 2. Então, com a opção 1 nós temos queijadilha, burrito e tal. Com a opção 2 nós temos queijadilha, barulho, barulho e nátios, certinho? Então, como ele pode fazer esse prato? Vamos fazer comigo? Ele pode escolher um de cada. Por exemplo, aqui ele pode escolher o pão na sua iniciada, bom? Ele pode escolher o chile combinando combinando com a queijadilha. Aqui ele pode escolher o pão na luxo combinando com a queijadilha e o nátios combinando com a queijadilha, certinho? Na outra questão também, só que nós vamos combinar todos os pratos da opção 2, com o mojito, tá bom? Chile com o mojito, panucho com o mojito e nátios com o mojito, certinho? Agora todos os pratos da opção 2 combinados com o taco. Chile com o taco, panucho com o taco, e nátios com o taco, certinho? Então, como você escolheu? A primeira pergunta diz assim, se Pablo escolher a queijadilha, quantas combinações possíveis ele pode fazer? E quais são elas? Ele pode fazer quantas combinações ele pode fazer? Tem quantas opções dentro de cada coluna. Então, se ele escolher um elemento de cada coluna, como ele pode fazer? Quase, né? Tem quantas opções no 1? Eu tenho 3 tipos de opções no 1. E quantas opções eu tenho no 2? Também tem no 3. Então, é só fazer esse taco simples aí, para a gente saber quantas opções ele vai ter, certinho? E observar o quadro que vocês irão fazer na página 197. Lá na página 518, tem uma atividade que eu vou falar com vocês. Sabendo que cada país tem o próprio hábito de se alimentar, nas refeição, nas refeição, nas refeições. Na Espanha, a refeição são divididas em 3 frases. Primeiro tem o primeiro prato, depois tem o segundo e depois tem o postre, que é como se fosse a sobremesa. Vamos lá. Aí, na questão A diz assim, se Juan escolher salada mista como o primeiro prato, então ele escolheu uma opção, o primeiro prato, quantas são as possíveis combinações diferentes que ele terá para a sua refeição? Complete o diagrama da árvore, abaixe e depois responda. Vocês viram aqui na listinha? Com o segundo prato, ele pode escolher meluza, arroz com legumes e hostela assada. E aí, quais opções de sobremesa que ele tem? Ele tem as frutas da época, sorvete e planta Z. Facinho, não é? Certinho? Aí, lá na letra B, está perguntando assim, na página 599. Quantas combinações diferentes o Juan pode fazer no total? Então, vamos pensar. São quantas refeições? Eu vou anotar aqui embaixo, vamos? Quantas refeições que ele tem? O primeiro prato, o segundo prato e o postre, que é a sobremesa. Então, ele tem três refeições. Para cada refeição, quantas opções que ele tem? Vamos ver aí? Ele tem três opções, mas ao todo são nove opções. Então, é só fazermos este cálculo, porque ao todo ele tem nove opções, certinho? A professora Lula vai explicar alguns exercícios para você. Bom dia, pessoal. Vamos continuar com a nossa aula de hoje, de matemática, fazendo alguns exercícios para vocês reforçarem, certo? Vou pedir para vocês acompanharem na página 203, onde tem o exercício. Vou ler para vocês, tá? A escola Monte Caldinheiro Estudo está organizando, com as turmas do 5º ano, um evento no qual haverá apresentações de danças típicas de diversos países para toda a comunidade escolar. Para decidir quais danças serão apresentadas, será feito um sorteio usando uma rolê. Observe em seguir as danças que podem ser sorteadas e depois responda as questões. Então, nós preparamos aqui uma rolê igualzinha que tem no livro de vocês. Aí, tem as danças típicas da América, a dança típica da Europa e a dança típica da África. Lamingo, zumba, salsa, tarantela, samba, dança do ventre e tango. Aí, nós temos quatro perguntinhas que nós vamos resolver juntos, tá? Letra A. Os resultados do experimento são equiprováveis? Equiprováveis? Por quê? Na última aula de matemática, eu falei para vocês sobre a situação equiprovável. Lembra o que é? É quando todas as opções têm a mesma chance de ser sorteada. Vocês acham que essas opções todas têm a mesma chance de ser sorteada? Sim, por isso ela é uma situação equiprovável. Na letra B. As danças típicas de qual continente têm maior chance de ser sorteada? Então, nós temos que olhar aqui na legenda. A dança aqui na coleta. Qual é a cor que mais se repete? É a amarela. Então, a dança típica da América tem mais chance de ser sorteada. Porque ela não tem mais opções dentro da típica amarela. É a da América, tá? Letra C. Qual continente possui a menor chance de ser sorteada na dança típica? E por quê? Como nós olhamos a que tem mais opções, agora nós vamos olhar a que tem menos opções. Dessas cores aqui, qual é a que tem menos? É a azul, certo? A dança do ventre. A dança do ventre está na dança típica da África. Então, a que tem menos chance de ser sorteada é a dança típica da África. Na letra D, qual é a probabilidade de ser sorteada uma dança africana? Então, vamos lá. A dança africana, ela tem uma... Deixa eu pegar uma carinha para nós. Quantas possibilidades tem aqui? Quanta dança azul tem? Eu tenho somente um tipo de dança, uma dança africana, certo? E no total delas eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu tenho sete... Então, a resposta de qual a probabilidade de ser sorteada uma dança africana é uma entre sete. Porque eu só tenho uma entre o total de sete, ok? Vamos seguindo. Pedir para vocês virarem a página, tem mais um exercício da 204, ok? Bom, na Holanda, a maior parte da população reside em áreas urbanas. Segundo a Organização das Nações Unidas, em 2018, a cada dez habitantes, cerca de nove, residem em área urbana e um em área rural. Observe a imagem a seguir, que representa essa proporção e depois responde as questões. Então, aqui nós temos representando a área urbana e aqui nós temos representando a área rural, ok? Vamos lá. Em um sorteio, para a realização de uma pesquisa governamental, os habitantes sorteados têm mais chance de residir na área rural ou na área urbana. Se a gente olhar aqui na tabela, ele tem mais chance de dar uma zona urbana, certo? Porque existem mais possibilidades. Letra B. Qual a probabilidade de serem sorteados habitantes que residem na área rural? Então, a probabilidade é apenas uma, né? Uma entre um total de dez. A letra B. A letra C. Qual a probabilidade de serem sorteados habitantes que residem na área urbana? A área urbana nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, as possibilidades são nove, num total de dez. Nove entre dez. Ok? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje de matemática. Para vocês revisarem um pouco do conteúdo que a gente está trabalhando. Espero que vocês tenham gostado. Anotem todas as dúvidas no caderno. Façam os exercícios com atenção. E a gente se encontra no nosso momento online. Ok? Beijo. Até a próxima aula. Tchau.